Ao passar por este corredor, lembre-se, a saúde feminina importa e deve ser cuidada. A iluminação cor-de-rosa no prédio da Assembleia Legislativa do Paraná é uma alusão ao outubro rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e outras doenças que acometem o público feminino. A iniciativa é mais uma forma de alertar sobre a importância do autoexame, da mamografia e demais exames preventivos. Desde 2011, a campanha outubro rosa é uma realidade no Paraná, por meio da Lei 16.935, de autoria da deputada cantora Mara Lima. Ao longo do mês, a iluminação se soma a outras ações educativas e preventivas.